Então, nós vamos chamar dois representantes bem importantes aqui do nosso estado, que é o Marcelos, do Motorhawker, e o Vladimir Urban, 66 Seniors, entre as duas. Então, eu vou fazer uma apresentação informal aqui dos colegas. O Marcelos é o fundador do Motorhawker, que é uma banda que surgiu em 92. No início, seu repertório era essencialmente de covers. No ano seguinte, o grupo se tornou um tributo à banda australiana ACDC. Três anos depois, os irmãos Malcolm e Angus Yang deram aos curitibanos o honroso título de melhor cover do ACDC do mundo. Hoje, a banda já possui repertório próprio, com três CDs, e atualmente divulgando o EP Estação das Almas. É isso, né, Marcelos? O Marcelo já foi premiado duas vezes pelo site White Flash, como o melhor vocalista do ano, e hoje está sendo cogitado como o substituto do vocalista da banda Nazaré. O Vladimir Urban, Vlad, é músico, compositor, letrista, fomentador cultural, desde 86. Confere? E tendo participado de várias bandas desde então, como os Scrocs, os Cervejas, em 96 formou os Catalépticos, banda que, nos seus 10 anos de existência, excursionou sete vezes para fora do Brasil. Também é idealizador do Cycle Carnival, festival de cycopeninos mais importantes do mundo, e que teve a primeira edição no ano de 2000, e desde então acontece anualmente. Então, vou passar a palavra primeiro para o Marcelos, para ele falar da carreira, falar da banda, enfim, fique à vontade. Boa noite, boa grada. Obrigado por vir aí. Falar da carreira, assim, é uma coisa meio complicada. Eu acho que seria bacana vocês perguntarem o que quiserem, acho que vai direto mais ao ponto, ao ponto de curiosidade de cada um aqui. Alguém tem alguma pergunta? Eu tava perguntando, recentemente, assim, do Cursos últimos anos, vocês têm, tem essa questão de shows muito importantes ali, foi do Aeromeiro ano passado, né, Nazaré, tinha uma porrada de banda que vocês ficaram muito. Você sabe o que foi pra você? Inclusive, eu também dei uma abordagem há muito tempo já, quando ele falou que eu tô esquecendo, né, que a gente tomou o sexto como o melhor do mundo do mundo. Como é que foi pra vocês, assim, e a cabeça de vocês até esse momento, né, o dedo, assim, como é que é pra vocês, os sinais que ficou, o que vai te interessar? É, a banda já tem, eu componho desde muito, muito quietinho, assim, e a banda tem 21 anos, comecei fazendo música própria, tocando com algumas outras bandas, assim, fazendo uma banda aqui, outra ali, e tocando, obviamente, cover de várias bandas. Em 93, a gente conseguiu sintetizar a ideia de fazer o ACDC, que deu certo, minha voz ficou parecida, e em 96 aconteceu, de conhecer os caras, o material chegar na mão do Augusto do Malpa, através do intermédio do Bob Wine, que é o assessor particular deles, e a gente realmente foi eleito o melhor cover do mundo, até então. Isso foi em 96, quer dizer, já passou muita coisa. Aí, daí veio, veio o Direito Universal, aí começou a aparecer a abertura de grandes bandas, que, como se citou, acho que a mais importante, que mais fez, a mais chamou atenção, foi quando a gente abriu para o Iron Maiden, para mais de 20 mil pessoas, e a resposta foi muito boa, inclusive, eles citaram, eles falaram no nosso show, no site deles, elogiaram muito o Motovok. Claro, a gente abriu para o Nazareth, também foi muito bacana, para o The Purple, para o Iron Ma, né, cara, abrir para os caras que você escuta, três de piacinho, e um dia você está ali em cima, dividindo. Para mim, não tem esse negócio de artista e público, entendeu? Por isso que minha cabeça não se afeta por causa disso, eu acho que os dois fazem parte um do outro, o público e o artista, eles andam juntos. Então, para mim, é como se estivesse todo mundo lá em cima no palco, entendeu? Porque você vê na cara do fã lá embaixo, o tesão que ele está de ver você cantando, ele é muito estampado, a felicidade. É natural, cara. Imagina, se vocês acham legal, imagina a gente lá em cima. Pô, é dever cumprido, só tenho a agradecer. Mais alguma pergunta aí, pessoal, que a gente já abriu antes do tempo, as perguntas para o público? Vlad, fala um pouquinho da tua carreira. Aron? Cara, eu sou da mesma época do Marcelo, a gente até se encontrava nos bairros juntos, no tempo lá do Omar, que a gente frequentava, e sei lá... Você começou antes, cara. Mas é isso aí, naquela época lá nos anos 80, no final dos anos 80, a gente começou a ver bandas de Curitiba, a conhecer o que estava rolando aqui, e eu acabei montando uma banda, naquela época lá, que depois foi passando para outra, para outra, daí tocamos nos cervejas, depois veio os catalépticos, e hoje estou no Six Six Sinners. E vendo... E com catalépticos, eu tive a oportunidade de viajar para fora, de conhecer outras coisas, de conhecer festivais internacionais, e resolvi... E eu percebi que isso era uma coisa que agregava muito. Quando a gente ia num festival, por exemplo, a gente foi tocar num festival uma vez lá na Inglaterra, que se chamava Big Rumble, e você tinha bandas do mundo inteiro participando daquele festival, você tinha um público do mundo inteiro que curtia aquele tipo de música participando daquele festival, e era um grande encontro. E a gente tinha assim... Quando a gente voltou para o Brasil, a gente viu que... Engraçado, é interessante porque a gente não tem um festival dessa proporção aqui no Brasil que toque o tipo de música que a gente tocava na época. Então, seria interessante a gente fazer alguma coisa assim. Daí que a gente começou a fazer... Já tinha um festival acontecendo, que era o Cycle Billy Fest, que o Wallace, do Augusto Presley, fazia. E daí eu comecei a dar uma força para ele, fazendo os festivais. E... E daí começou a surgir o Cycle Carnival e tal, e a cena é puro festival, né? Que é um grande agregador, vamos dizer assim, é o que... Todo mundo da cadeia da música está ali presente naquela hora, curtindo, está desde o público até o produtor, até os patrocinadores, o pessoal de gravadora também pode estar lá. E pessoas... É um grande agregador, né? O festival. Então, a partir dali que a gente começou a ver isso aí, que eu acho que é interessante, né? Falar um pouquinho dessa história também. Se alguém tiver alguma pergunta aí sobre festival, sobre banda, sobre qualquer coisa, estamos aí à disposição. Acho que é legal a gente falar agora nessa questão da música independente e essas iniciativas que também são independentes. O Cycle Carnival começou pequeno e hoje ele é um dos festivais mais importantes do mundo, né? Com o Cycle Billy, Rock Billy e essa vertente do rock. A cena, esse clichê de a cena em Curitiba, a cena independente em São José, Curitiba e região, tem uma característica de não ter apoios como normalmente há em outros estados também. Qual que é a realidade hoje da música independente aqui em Curitiba e região? Acho que é difícil de assim falar assim, a realidade, a realidade, porque assim, até mesmo acho que a gente não tem muito a noção do que é a realidade da cena independente, da música independente, até porque eu acho que a gente não tem um meio de comunicação. A gente hoje vê muita internet, a gente acessa a internet, a gente sabe as bancas, a gente acessa os sites das bancas que a gente gosta, a gente tem o Facebook lá que a gente tem nossos amigos e recebe notícia deles e tal, mas a gente não tem uma coisa que, por exemplo, assim, quando que eu leio alguma matéria, alguma revista, alguma coisa que fale do Motorhockey? é muito difícil eu encontrar alguma matéria que eu saiba que, por exemplo, ele está fazendo um disco novo, que ele está na produção, na pré-produção de um disco novo, isso aí eu fiquei sabendo aqui agora. Quer dizer, e a gente não tem esse tipo de informação chegando para a gente o tempo inteiro. Eu acho que isso, hoje, esse espelho, vamos dizer, da cena que fale, do Marcelo, que fale de qualquer banda, que fale da cena que fale do que está acontecendo aqui em São José, do que está acontecendo em Colombo, do que está acontecendo em Curitiba, na cena punk, na cena rock, na cena metal, hoje não tem um veículo que fale disso aí, infelizmente. Então, por exemplo, eu sei pouquíssimo do que está acontecendo na cena independente em Curitiba. A gente tem um ou outro canal de comunicação que a gente sabe de alguma coisa, mas é muito próximo do que a gente, vamos dizer, tem mais interesse. Mas eu, por exemplo, adoraria saber, por exemplo, que o Motorhockey está fazendo um disco novo, está produzindo um disco novo. É interessantíssimo isso para a cena e para todo mundo. Só que a gente não tem esse espelho, infelizmente. Você consegue ter um acesso maior nesse sentido ou também considera que é o que o Vlad falou é perfeito, é exatamente o que acontece. As nossas notícias do Motorhockey saem, por exemplo, de São Paulo, do Rio de Janeiro para o resto do Brasil. Não saem daqui para cá. É muita coisa. A gente vai tocar na concha música de Brasília, sai no Jornal de Brasília e ainda aqui ninguém sabe. Não tem esse veículo. Eu vou saber dos 666, mas não sai no Replash. Não encontra ou no Facebook porque a gente é amigo desde criança. Fica sabendo, mas eu não fico sabendo da carreira do outro quando encontra. Aqui em Curitiba, acho que para o Paraná mesmo, nossa, mais na região, o Petrobras, a gente não fica sabendo. O Corsalos acabou, eu não sabia. Fiquei sabendo agora. Aqui também. Esse tipo de... É bem interessante isso aí, que eu não tinha parado para pensar nisso, porque isso aí dá uma trincada na informação, fica muito parado. O fã não fica sabendo. Quando o Catalex acabou, o 666 Sinners, você formou o 666 Sinners, você também fica sabendo quando a gente se encontrou, já comprei o disco, já comecei a curtir a banda, mas só assim também. Infelizmente, a gente não tem esse canal. esse espelho, o que eu falei, é uma revista, um meio de comunicação que a gente consiga... Cara, você poderia resolver isso, cara? Desculpa interromper, já interrompendo. Cara, de repente um veículo nosso, que é o jornal Gazeta do Povo, enfim, a nossa mídia, tem mais ou menos uma página, você já vê, cara, você viu que merda é a nossa porra de cultural do jornal nosso? O que tem que falar da gente aqui, cara? Agora, o Zé da... bosta, né? Vem pra cá, meu Deus, o cara rasga uma orsena, barata, produto nosso, que parece que não presta. Então você acha que isso é uma coisa geral? Aí o Motorhawk era duas vezes melhor na banda do Brasil por votação popular no E-Plast, duas vezes melhor na banda do Brasil. Não saiu um jornal aqui. Nenhum. Eu fiquei, uma vez melhor no Brasil, a segunda, a segunda vez, não saiu nada. O Ironman citou a gente no site oficial, não saiu nada aqui, sai em São Paulo, sai em Brasília. Agora, por que isso? Por que isso? Por que o nosso artista daqui, por exemplo, você pode ter um vizinho, cara, teu, que pode estar fazendo uma música maravilhosa, você nem sabe. Nem sabe. Por que o do outro é lá, é fora, é melhor? Não é, cara. Isso é coisa da cabeça, né? A tua banda, o Motorhocker, tem um público bem legal aqui, enfim, sem piloto, nos shows. Você acha que isso acontece, mesmo não tendo, assim, veículo, essa, essa comunicação que deveria ter, você acha que isso acontece por equipatia? Eu acho que é o seguinte, a gente faz as coisas ainda, eu vou falar também a mesma coisa, a gente faz no sistema antigo, a gente faz fazendo show, indo direto no público, vai lá tocar lá, a gente vai tocar lá em Corumbá, pô, vai no cachê mais ilusivo, mas você leva a tua música, lá vai em Manaus, você chega, tem um contato com o fã, ele perde a tua música, você canta pra ele, entendeu? Mas você faz tudo assim, faz um por um, cara, dez por dez, mil por mil, hora que você vê, você tem milhares, entendeu? Infelizmente, é a forma mais difícil, mas em compensação, a carreira nossa é tão sólida, a gente vende muito disco, vende muito material, tá sempre encabeçado aí, junto com as grandes bandas do Brasil, né? Mas é uma corpo a corpo, não tem, a gente não tem muita... É com o público, né? É direto com o público, é sempre atravessadora, é nós, é uma lara ali, pá, fechou. E isso é uma das grandes coisas, assim, da internet, né? A gente tem esse, por exemplo, o teu público, ele vai ter acesso ao teu, ao que você tá fazendo, né? Esse é um, esse veículo é sensacional nesse sentido, mas ao mesmo tempo, por exemplo, o cara que, pô... O próprio teu fã, o teu próprio público não vai saber de você, velho. Exatamente, não, e assim, e pense bem, o Motor Rock já é o que é, tendo pouquíssima divulgação aqui em Curitiba, vamos dizer assim, não é uma divulgação assim, não tem muita gente falando sobre eles e tal, imagina o Motor Rock se tivesse a divulgação que, por exemplo, uma, uma bis tinha nos anos 80, que você, todo mundo lia aquilo lá, sabe? ia ser uma banda ainda maior do que já é hoje, quer dizer, então assim, a gente sente falta, eu acho que é uma coisa assim, a gente tá falando da cena independente, das bandas independentes, eu acho que assim, infelizmente, por não ter um veículo de comunicação ou de não ter uma rádio que toque mais as músicas de Curitiba ou do Paraná e que, e que, vamos dizer assim, não vincule só naquele horáriozinho lá do domingo a meia-de-go-dia, sabe como? Eu gostaria que, imagina quem aqui, cara, não gostaria de ter, por exemplo, ouvido numa rádio num dia de semana uma hora só de música fritibana ou uma hora de música paranaense, de rock, independente do estilo, música da tua terra. No meio da programação. No meio. Agora a nossa música toca numa rádio de São Paulo e aqui não toca. Toca na rádio da Brasília e não toca aqui. É, cara, eu juro que eu não entendo, eu amo essa cidade, o nosso estado tem que estar todo na pele, mas eu não entendo porque que as coisas aqui são tão atrasadas esse ponto aqui. E aí, Marcelo, você lembra como a gente fez tocar motor rock na Rádio? Há 10 anos atrás? Se ficar morrendo. Rádio Amador, não era Rádio Amador? Rádio Amador. Fizemos 5 programas, 6 programas Rádio Amador e colocava música de Namarra pra tocar lá. Namarra, os caras namarra. Aí tocava. Encheu o saco, sarneando mesmo. Pô, toca motor rock, toca motor rock. Faz isso aí, senão esquece. pra tocar na rádio, mas isso é bacana esse trocazão. Fazeram a forma que a gente tinha de provocar eles. Oi. Queria contribuir com a fala que eu estou... Quero apresentar o secretário de Cultura de São José, Marinho Rosa, com a palavra. Isso aí é uma informação não só de vocês, nós, que sempre fizemos eventos. Inclusive, quando eu estava no esporte, a gente fez teste de pinhão, que é a cidade, trabalhador, a gente, na hora de contratar bandas e tudo mais, e divulgar, e ir em rádio, ou TV, mostrando quem eram as bandas locais, regionais, que a gente ia ter na festa, sempre a gente via essa discriminação. Eu te digo por quê. Eu, no meu pensamento, é que eu sempre falava assim, que a RPC, por exemplo, é uma carinha muito grande, a internet pode ser divulgada, mas ela faz um trabalho diferente da RPS, que é Rio Grande do Sul e São Catarina. A RPC, ela não sustenta o nosso artista. Em 1987, eu nunca esqueço que eu falei para o produtor do Sr. Banana, ele disse, ó cara, você tem que sair. Eles colocaram uma musiquinha lá numa eleição, tá conseguindo, tá? Ó, você tem que ir embora. Eu falei, cara, se você não for o Rio e o São Paulo, se não não sobreviveram. Por quê? Blindagem não sobreviveram, tantas outras bandas. Se não sair daqui, fez o sancinho aí, pode ser tipo Facebook ou internet, caia fora, ou um monte de escritório, pode até morar aqui, mas um monte, deixa ir lá no... o telefone tem que ser 011 ou 021, para poder existir. E já em Porto Alegre, em Santa Catarina, da Zalane, funcionou, o Plano de Raiz não precisou sair de Porto Alegre, as bandas de reggae, tantos outros robes de Porto Alegre, porque a RBS faz uns grandes eventos, junta muita gente, traz gente de fora, mas valoriza o... os... os filhos da casa. Tem programa no sábado de manhã ao meio-dia, não é só 11 horas de domingo. Então tem vários programas com... com... com bandas locais. Então... E a... E a Rede Record, lá também está seguindo atrás da RBS, então, é a concorrente. Aí vem mais, a SBT, pode ver, eles têm uma linha totalmente diferente. Quem conhece aí pelo fundo, e sempre tem totalmente uma versão à imprensa do Paraná. Eu acho que esse gancho a gente pode até aproveitar a turma de que, tipo, vocês, a sua banda, tem um público importante fora do Brasil, né? Por que você acha que fora do Brasil, é diferente o reconhecimento da banda do que até na própria cidade, se isso é verdade ou não? Assim, que a gente direcionou um pouquinho também para fora, né? A partir da hora que a gente fez a opção para cantar em inglês, a gente... a gente se comunica melhor com o público que vai falar inglês, né? Então, assim, foi uma opção que eu não sei até se foi acertada, se foi uma coisa que a gente fez instintivamente, nunca foi uma coisa ah, não, vamos tocar para fora ou vamos atingir o público gringo, não foi isso, foi uma coisa que a gente fez meio que, pô, acho que soa melhor em inglês e tal, não sei o que lá, mas, por exemplo, hoje eu coloco muito em dúvida isso até, e daí sim, temos o público lá fora, acabamos de voltar, tocamos nos Estados Unidos, fechamos um festival lá, fechamos um festival no México, dois festivales no México, eu estive voando na cidade do México, quer dizer, a gente viaja, faz turnê internacional, tudo, mas, por exemplo, talvez, assim, se eu tivesse feito a opção já desde o começo de cantar em português, pô, eu poderia comunicar melhor com as pessoas da minha língua, elas poderiam entender melhor e eu também poderia entender melhor o que eu estou falando e tudo mais, mas, assim, não sei se é infelizmente, porque também por outro lado foi uma escolha que a gente fez até meio sem pensar muito nisso e acabamos e tocar para aqueles lados. Mas eu acho que, assim, pegando também o gancho que o secretário falou, infelizmente, eu conheço a cena do Rio Grande do Sul e, na verdade, tem um circuito muito grande de bandas no Rio Grande do Sul, quer dizer, as bandas de Porto Alegre tocam no interior, as bandas de interior tocam em Porto Alegre, a rádio, eu acho que tem um papel fundamental nessa cena e, infelizmente, a gente não tem, realmente, a gente sente falta, como a gente já falou aqui, dessa... não é um apoio, eu acho que, assim, a cena, vamos dizer, a cadeia, vamos dizer, tem a banda, tem o público, tem a Casa Noturna, tem os fanzines e tal e teria, vamos dizer, uma imprensa impressa mesmo, uma revista, um jornal, alguma coisa assim, a rádio e outro, no final, a televisão, a gravadora e os discos vendendo, as lojas vendendo os discos e tal, quer dizer, existe um ciclo, e formando mais público e toda essa história, esse ciclo está incompleto, a gente não tem uma imprensa que fale das bandas, infelizmente, a gente tem alguns jornalistas, alguns heróis que falam das bandas, a gente tem um aqui, outro ali, fanzines, outra revistinha que não tem uma circulação tão grande, e a gente também não tem uma rádio, a rádio, por exemplo, ela escanteia as bandas locais ou as bandas da região. Cara, uma das coisas que a gente deve ter a carreira tão longa que tipo, o Cicciccines, não sei o que, o Ciccacalérgico, Cervejas, enfim, fez parte de grandes bandas antigas, foi a gente tocar para fora, infelizmente foi assim, a gente teve que dar a cara para bater e tocar no Brasil inteiro, seja de graça, começar 15 anos atrás e tocar de graça, ou meio que tocar pela comida, pelo oposto, e assim, porque aqui, quantas grandes bandas a gente vê começar e morrer rapidinho, porque precisa sustentar, precisa comprar corte que dá, precisa comprar prato que tem que quebrar, o músico tem que se sustentar, agora tem que ter essa técnica que a gente vai poder comprar instrumento musical sem imposto, já porra, é o mínimo, é a inchada, sem imposto, todo músico, é o aletálogo. É, uma questão? Já nesse discurso, eu sou da área do teatro, do cinema, tenho 15 anos aí de estrada, e é o mesmo problema que vocês se enfrentam, a gente enfrenta, a imprensa local não acompanha a carreira do artista, não tem, você não tem uma construção do artista dentro da mídia paranaense, principalmente curitibana. Duas perguntinhas, dentro do cinema, a gente desenvolveu, foram desenvolvidos alguns procedimentos jurídicos, que são chamados de cota de tela, que obrigam a televisão a ter uma certa quantidade de produção independente. São duas perguntas, você falou até de comprar, pode agitar, a primeira pergunta, existe dentro da música um movimento que tem buscado isso junto às produções de leis, que existe uma cota para a música independente dentro da rádio? E a segunda pergunta, vocês conseguem sobreviver, têm conseguido sobreviver só de música? complementa? Quero complementar. A tua primeira pergunta, nós tivemos presente agora na segunda da conferência estadual de cultura, onde teve várias cidades, inclusive, São José dos Cais também apresentado lá, o secretário estava junto, né? E uma das ideias que a gente passou pelo pessoal na área da música, é que uma porcentagem de horário seja emitida por uma programação de toda a rádio, com música regional, local, estadual. Sabe? Essa é uma ideia que a gente colocou, não só ficar na rádio local, na rádio comunitária, comunitária, tua mãe vai ouvir só e não sei quem, mas está em torno para a rádio, né? Como tem horário na hora do Brasil, uma hora, tem que ter uma hora de música regional, eu concordo. Mas não precisa ser, agora está nas duas da manhã até as três da manhã. É isso que o horário para nós, só a coruja, isso da massa. O que seria? Não, 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 vamos poder por aí da programação, não, vamos poder por aí da programação. Nós vamos ajudar vocês. Essa é uma das nossas todas as cinco, na segunda-feira, amanhã, tocando só a música próprio. Agora, eu acho que o Fabrício já respondeu sobre a questão de que tem uma movimentação procurando que encaixe a música autoral feita na região pra tocar nas rádios em relação a viver de música eu não consigo viver de música não, eu tenho outros ganhos e tal porque só música ainda mais eu ainda escolhi um estilo bem underground e acabo tocando mais fora do Brasil do que aqui então realmente ainda não cheguei nessa possibilidade mas também um dia, quem sabe se for praia que pega eu graças a Deus consigo viver de música há 5 anos, os 21 mas tem um monte de coisa envolvida você trabalha todo dia, você compõe todo dia você põe material novo pra vender todo dia tem que se sustentar a equipe cresceu, você tem mais gasto mas é assim a gente começou a jogar as coisas sendo difíceis então meio que acostumo quando você começa a viver poder pagar teu condomínio pagar o aluguel pagar o telefone já é uma vitória você poder tocar e virar você ser realmente seu seu ganhar é muito legal e o Vlad é que ele falou a música dele é bem alirônica eu sou fã dos caras eu sou suspeito vou falar que sou fã pra caramba é, eu sou zera eu conheço mais alguma questão? alguma pergunta? alguma consideração? também aconteceu por último eu falo com o turismo a avalanche, a onda certamente já vai e o tudo tem pouco espaço também pra tocar se eu quiser tem o que? três vasos mas eu acho que vai de encontro um pouquinho com isso que a gente tá falando assim por exemplo o empresário da noite ou qualquer empresário ele também trabalha pra pagar as contas dele e se a gente não tem se a gente não formar público através de divulgação das bandas e tal quando o cara põe uma banda de música própria o bar fica as moscas e daí o cara pô, vou investir no sertanejo quantos sertanejos roqueiros existem nesse Brasil quantas bandas de sertanejo que o cara era roqueiro e daí pô, vou ter que fazer sertanejo que é o que tá na onda tá ligado? porque não houve essa formação de público não houve a gente não conseguiu um veículo que formasse o público daquele cara então ele teve que fazer a opção da onda e a casa noturna também ela acaba indo então a gente tem muito mais um cara idealista por exemplo que nem o JR lá em Curitiba que é um cara que tem 92 graus é um idealista é um cara que tá até hoje até hoje levando a casa noturna já mudou várias vezes de endereço e tá lá fazendo 92 graus e tal e então mas é aquela coisa não sei que vai essa dificuldade de formar público é a mesma dificuldade de formar plateia e teatro e no cinema porque se não tem um veículo volta a dizer tem gente perder dinheiro se eu soubesse como o roqueiro o cara que é outsider o cara que é do som pesado é fiel o cara investidinho porque o público é fiel a gente tem 21 anos de carreira e lá tem mais ainda cara a gente tem público desde aquela época os caras uns cancadre que barrigudo com a gente muito massa até hoje se eu soubesse como eles são fiéis o roqueiro não muda não muda os filhos e netos também sabe qual é a diferença do roqueiro e do câncer o câncer evoluiu o roqueiro fala é isso mesmo o Marcelo tá ele aí pra confirmar eu sou taxista da cidade aqui eu divulgo esses caras aqui você não tem noção eu já dei mais de 250 CDs pra passageiro o pessoal que vem de fora vem dos Estados Unidos aqui do próprio Brasil cara escuta isso aqui fica impressionado aí leva o CD divulga essa banda faça o favor ajuda o nosso cara a gente faz isso pra ajudar porque a mídia não ajuda no aeroporto de São José dos Pinhais vem esse negócio aeroporto de Curitiba de São José dos Pinhais quem não sabe e a gente faz isso faz essa divulgação corpo a corpo porque tem que ajudar por já que a mídia não ajuda a gente que é fã é roqueiro e tem que dar o sangue pros caras isso que a gente tem tanto respeito pelos fãs e por vocês é sem viadagem o amor incondicional porque sem o fã a gente já não é grande coisa se não tiver quem te apoia o Motorhacker por várias vezes passou por isso tanto que daí a gente porque vocês tem que tocar alguns covers aqui tanto que quando a gente vai tocar vai tocar em Manaus ou em outros lugares do Brasil mas longe assim a gente foi tocar tocou um MC no final os caras caras eles tocam igualzinho eles não sabem que a gente tocou esse MC um dia eles só conhecem o Motorhacker e cara tem que fazer esse meio de campo claro você tem que se prostituir jamais ia tocar pagode essas coisas entendeu mas pô dentro do Rock'n'Roll que eu tenho uma gama quase infinita de bandas que eu posso tocar então isso acontece isso ajudou muito a gente que pô você chega lá no meio cara tem 500 pessoas no teatro pra te ver tem 10 fãs do Motorhacker o resto não conhece as músicas os caras cantam igreja universal lá respondem os mais alguém que é ligada a gente já não gosta né você toca um blues satanás já tirou aí você coloca toca lá um Elvis poxa já toca um Suspicious Minds ou toca um Round Dog puxa ganha aí toca lá um enfim o que vocês querem ouvir eu sempre pergunto isso para o público quem já foi no nosso show aqui o que vocês querem ouvir tem uma hora assim pô a gente já tocou no Suspicious Minds por que vocês querem ouvir pô esse é presente a gente precisa do público e se a banda não se doar não fizer de repente pô de repente o que a plateia quer não precisa se prostituir mas isso é necessário a gente já fez muitas vezes isso e recomendo para todas as bandas cara tipo se prepare para agradar o público aí que você vai eles te pagaram primeiro eles saíram de casa você não pega o ônibus vem lá de longe pagar o ingresso para te ver então é o mínimo que você tem que ter é a consideração entendeu é pegando um pouquinho aqui o gancho que vocês estão falando aqui em relação apoio público a festival e tal a gente está parece que aqui no Paraná é mais amarrado do que em qualquer outro lugar do Brasil a gente vê um monte de festival acontecendo em Goiânia no Rio de Janeiro ou até na Bahia que o apoio público entra muito mais fácil não só nos festivais mas como em qualquer tipo de manifestação que acontece cultural infelizmente aqui também eu não sei se aqui em São José é assim mas em Curitiba a Fundação Cultural que é uma fundação que é um braço cultural da prefeitura da cidade eles não podem apoiar nada que tenha apoio ou supostamente não podem apoiar nada que tenha apoio de bebida alcoólica então isso aí também é uma coisa que é mais uma amarra para o poder público estar junto num festival cultural o que eu acho que está acontecendo agora que é uma mudança de ponto de vista dentro da Fundação Cultural e assim eu acho que pode também trazer de alguma certa forma aí algumas realizações dentro aqui ou em qualquer outro festival de música vamos dizer independente a gente pegar o produtor e ter ele como um curador do festival quer dizer então assim a prefeitura o poder público abraça o festival realiza com a curadoria desse produtor cultural quer dizer e daí o produtor ele pode se livrar principalmente até porque por exemplo quando um município quando uma secretaria de cultura abraça o festival e fala assim não, nós vamos realizar esse festival qual que é o curso tal, não sei o que lá você vai fazer a curadoria desse festival ele pode também tirar o ingresso e fazer com o ingresso social e fazer com alguma coisa e pagar o produtor por aquele o produtor e curador por aquele evento que ele está fazendo que está mobilizando a cena da cidade está colocando a gurizada para tocar está fazendo a coisa acontecer mais um mais um daqueles pontinhos da cadeia que está funcionando ali que é o festival com o apoio da prefeitura e levando o produtor como curador do festival acho que é uma saída é o que está acontecendo agora lá em Curitiba que a gente está sentindo que a fundação está tendo essa visão não sei se poderia acontecer mas um dos exemplos que dá para a gente usar desculpe que eu não vejo o secretário a maioria dos clientes que me esqueça a gente tocou na Bahia agora no carnaval em pleno carnaval tem um palco do rock no meio do carnaval a gente tocou para 18 mil pessoas é legal quem puder entrar no youtube e pegar e ver a vamo vamo a nossa música a gente divide a galera em duas paredes foi o maior do que eu vou mudar a história que a gente já fez no meio do carnaval é um palco rock que a prefeitura paga as bandas tudo e é livre pode usar isso de modelo que o secretário começou a falar você complementou eu acho que é um dos modelos que a gente pode usar o que acontece na Bahia porque é incrível você está na orla na orla de salvador do palco do rock é tipo menos de 3 quilômetros você está tendo fete a gala essas coisas e ali 3 quilômetros para cá tocou no mesmo momento que nós o Chris não foi o Chris não foi mas tocou você com cultura já tocou um monte de gente banda nervosa grande eu já mandei várias bandas para o palco rock você foi lá tocou lá já? no palco rock eu nunca toquei mas eu mandei várias bandas de Psycho Billy que tocaram no Psycho na Bahia que falam pô que é só carnaval cara nada lá é uma galera muito roqueira os caras são muito roqueiras eu faz umas duas semanas que eu entrei no Psycho deles lá e eu vi o meu nome lá me falaram eu não botei muita fé daí o produtor deles lá ligou para o nosso produtor e falou eu me assustei né cara que poxa você eu sou fã de NASA né cara e você ser cotado para ser chamado para cantar uma banda desse porte para mim já ganhei o ano mas não é tão fácil assim quanto pensam tipo eu não penso na grana entendeu eu acho que a arte a música não mistura com o dinheiro se fosse por isso a gente não estava nessa não tinha nem começado com isso claro eu acho a minha banda é o motohok meu país é o Brasil meu estado é o Paraná minha cidade é Curitiba cara futuro a Deus pertence só e eu acho que eu só não posso abandonar meus irmãos aqui no nosso público demorou muito tempo a gente ter alguma coisa aqui ter o respeito ter música é uma das mãos do Brasil que mais tem fã tatuado já tipo depois de Raul Seixas sepultura já pinta motohok a gente tem mais de 50 fã tatuado então a gente tem tem muito respeito e gratidão também mas se eu puder conciliar e se ele realmente se convida a acontecer oficialmente poxa não sei cara eu não sei só que só de ser citado como possível ser chamado pra cantar já pra mim já é uma é uma honra apesar que Demacavit é insubstituído na minha opinião estaria lá um pra cantar mas o Google Sinares é Demacavit acabou muito bem Fabrício eu tenho uma pergunta pro Vladimir é o teu estilhão sai com o Bile o teu estilhão sai com o Bile e você já tocou com as principais bandas de sai com o Bile do mundo acho que todas já conheciam também e como é que é pra você desde a época lá dos anos 80 que vocês viam garimpando pra tá agora como é que é pra você se ver eu mandava vir a fita cassete lá da PQP e agora eu tô ouvindo o som dos caras aqui os caras estão aqui na minha casa aqui tocando no meu festival e bebendo o mesmo rolo que eu como é que é essa visão assim é muito louco né velho porque assim é meio é até surreal assim porque na verdade assim o Marcelo que é mais velho que eu ele se lembra que era só fita cassete naquela época mesmo e a gente nem sabia que tinha as bandas continuavam né a gente a gente ouvia um ou outro disco e a gente pensava que aquilo já tinha acabado e daí com o advento da internet a gente começou a descobrir que as bandas continuavam existia uma cena na Europa principalmente depois nos Estados Unidos e a gente percebeu que aquelas bandas que a gente gostava tanto continuavam tocando elas não participavam vamos dizer assim do circuito comercial mas existiam e estavam tocando e faziam turnê e lançavam disco e a gente se manteve muito longe daquilo tudo e daí a partir da hora que a gente conseguiu ver que o pessoal existia e que a gente começou a ver que existia a possibilidade de trazer o pessoal pro Brasil e a gente ir pra lá e conhecer o pessoal foi assim foi realmente foi surreal e ter tocado com todas essas bandas ter participado com elas e de festivais e até ter eles aqui no Brasil e ter tido a felicidade de trazer essas bandas não tem nem foi muito legal mesmo eu acho que assim o Marcelo falou uma coisa com muita propriedade que eu também não consigo ver essa diferença de público e banda eu acho que a gente é tudo a mesma coisa sabe e temos por exemplo quando a gente tem o ídolo nosso quando a gente vê um cara assim pô a gente fala nossa cara que legal tá esse cara aqui assim e pô e a gente tem porque a gente admira o trabalho do cara admira o que ele fez pela música cada momento que a gente ouviu a música do cara aquilo foi significante pra gente de alguma maneira então assim a mesma relação que eu tenho com o pessoal do Seco B a gente não consegue diferenciar a gente é todo uma família só e curte as mesmas coisas até a gente mesmo a gente infelizmente não se encontrou tanto pra beber aquela cerveira mas viver é a mesma coisa o rock é uma vida muito eu acho assim que tem de simplicidade e de curtir realmente a coisa de se apaixonar pelos estilos até por isso que eu faço uma música que é que eu gosto que eu escuto a música que é o que eu gosto eu até admiro o Marcelo considero muito que o secretário falou que dá aquela coisa de você tentar chegar no teu público de uma forma mais forte mas é eu faço muito aquela coisa que mesmo que eu muitas vezes volte pra casa com o bolso vazio catando dinheiro pra colocar gasolina mas é aquela coisa de por exemplo de acontecer algumas vezes que fomos tocar no México e todo o público cantando a nossa música quer dizer é uma coisa é uma satisfação é muito difícil você ela paga todas as noites mal dormida né cara paga tudo é impressionante e pô lembra quando você era P.A. assim quando ia ver uma banda assim e pô às vezes tipo tem aquele cara disse que é mentira não pá nem que te tira assim eu falava pra mim assim eu era P.A. eu falava assim cara um dia eu vou estar em cima e não vou ser PC igual esse idiota e eu tenho pena do público que trata bem um animal desse entendeu não dá valor pro público não responde corresponde a gente a gente teve muito disso cara vamos lá os pagapal continuam puxa não sabe aqui não vai nada a gente teve no México e assim e o público no México tinha 800 pessoas na casa todo mundo louco pelo porra falando assim nossa deixa eu tirar uma foto deixa eu tirar uma foto e daí o pessoal chegava pra gente falar assim porra que massa que vocês estão aqui com a gente porque a gente ficou vendendo merchandising ficando no público mesmo porra que massa que vocês estão aqui porque todas as bandas que vêm pra cá eles ficam no camarim eles não ficam com a gente aqui porque a gente não acredita a banda toda tem isso a galera tem é tudo a mesma coisa daqui a pouco nós vamos subir ali mas nós estamos olhando as bandas que estão lá também sabe exatamente as bandas que vêm para o saco o cargo geralmente elas estão ali no público bebendo e se divertindo com o público isso é muito legal porque é a mesma coisa não tem essa diferença que infelizmente algumas pessoas alguns artistas se acham sei lá das galáxias tem arrogância de alguns assim é absurda né cara delícia do público é deprimente como eu disse na minha opinião a música a arte não se mistura com o dinheiro ou com esse negócio por isso que o cara por exemplo você vê os nossos ídolos mesmo na carreira tipo não importa que o cara esteja no ministrinho ou não ou as bandas que você tocou ou que você curtiu no ar que você não via falar mas estavam tocando na Europa ainda o cara é feliz daquele jeito beleza ele é ele entendeu não deixa a fama afetar como os caras são as mesmas a mesma coisa até hoje os caras não tem a mesma roupa isso é ídolo isso é exemplo mais alguma pergunta alguém tá recomeçando qual seria a dita que é o seu caso né isso aí ó tem um cara eu vou dar uma palavra com o senhor ali o meu cristalho que tem mais experiência começou 20 anos antes que eu começou a desnumilidade tocou na cab eu estive eu estive corneando lá meu contemporâneo cara o que eu posso dizer é o seguinte acredito que você tá fazendo eu faço você acredita faz com carinho é prática sempre né ensaiar e tal essas coisas e divulgar né você tem que divulgar o teu material você tem que fazer o máximo possível trabalhar muito em cima dele e fazer o que você gosta que você se sente feliz também porque se for fazer música tem que fazer uma coisa que realmente eu acho que esse que é o caminho eu estou comentando algum perigo de vocês no começo o álcool excesso o álcool o álcool você quer o de semana passada já o álcool muito obrigado o álcool o álcool o álcool o álcool eu estou azedo vei hoje eu estou emocionando aeromel travei a peruca feio eu estou com o aljador seco estou comendo o doce que está aqui o álcool ali até então deram para nós as paradas eu quero é que artista cara cara dificuldade cara eu acho que o louvado ele respondeu bem o negócio obviamente o problema cara eu acho que tudo que atrapalha primeiro fazer o que gosta dificuldade vai ter em qualquer coisa para o cara ser médico ele tem que fazer uma faculdade tem que fazer uma pós-graduação para ser advogado ele tem que fazer o músico é a mesma coisa o músico na minha opinião eu também eu toco algumas também pira o cabeção com os camaradas só que sou um cara mais nervado só que a música tem disciplina tem que ter disciplina tem que ter horário horário para começar o show não é legal o cara subir pego eu estou caindo o cara que vai fazer um péssimo show é uma falta de respeito com o público que pagou o ingresso e você vê que tudo tem que ter um limite cara na real você vê grandes bandas que o cara tem problema com álcool com drogas que comprometeu a carreira do cara o cara tem que sair a banda largar se tratasse e para voltar então a música ela é liberdade expressão tudo mas tem que ter disciplina tem que ter disciplina tem que se cuidar tem que estar aparentemente legal o público pode chegar lá pô vomitando o palco apesar que já fizemos como isso já mas não começa aprendeu é feio é legal quando você tem 16 anos de uma banda mas bom você é da idade de uma com 50 e pouco fazer um palco não sei não ele tem 58 com um corpinho de 57 e meio a voz de experiência aqui está falando não sou eu mas cara esse lance sim é importantíssimo isso que o Marcelo está falando porque eu conheço banda cara que o cara por exemplo vocalista realmente tem problema com drogas e algo e acaba com a carreira ou deixa de ter uma carreira tão boa como poderia ter não é a carreira que vocês estão pensando mas é tão boa como poderia ter se não fosse isso exatamente calma porque porque o cara se consome naquilo ali né velho interfere no processo interfere totalmente assim infelizmente o cara deixa de estar na mídia ou deixar muito mais dinheiro que poderia ou ter muito mais sucesso então rapaziada que que acha que o rock ali é só só badena só festa e tal tão muito enganado tão muito enganado que não cara tem os momentos como tem o momento do próprio médico ou do próprio advogado e tal sair e poder tomar uma cerveja e tal o rocker ele está muito mais próximo disso é claro porque a gente vive na noite e tal mas é se você se perder nisso a tua carreira vai ficar menor então é isso aí pessoal eu queria ver você falando isso há 30 anos atrás se alguém tiver mais alguma pergunta a gente já vai encerrar o São Cultural essa edição mais alguma coisa com certeza obrigado camarada obrigada pela presença de todos eu acho que a gente precisa mandar uma foto que eu vou divulgar que eu vou divulgar salve a malária 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 salve a malária